Quando eu vim do norte Em São Paulo eu cheguei Se eu queria ser artista E na arte comecei Nos programas de calor Comecei a me apresentar Minha mãe lá na Bahia Muitas orações fazia Pra buzina não tocar Muito simples e humilde Montarinho e muito amor Eu subi de uma vez Na escada de cantor O povo me ajudou E eu correspondi Das paradas de sucessos Não deixaram eu sair Quem está com o povo Está com tudo Quem não está Não está com ninguém Se o povo representa a voz de Deus Estrando como o povo Eu estou com Deus também Muito simples e humilde Com carinho e muito amor Eu subi de uma vez Eu subi de uma vez A escada de cantor Estrando como o povo Estou com Deus também